Eu tenho que falar um pouco da minha infância aqui, porque eu sou do mundo canibal, vocês sabem disso. A gente fez o Havana de Pau. Por quê? Porque eu apanhava muito da minha mãe quando era criança. Alguém apanhava aqui da mãe quando era criança? É nós. Tamo junto. Não é? Minha mãe batia de tudo. Chinelo. Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Ela te batia ou enfiava a espada? Ah, tá. Porque, porra, apanhei pra cá. Vara de marmelo. Minha mãe deixava a vara de marmelo atrás da geladeira pra esquentar. Cinta, fivela de cinta. E não adiantava correr do chinelo da minha mãe, não. O chinelo dela fazia curva no corredor. Sério, meu irmão. E eu, que tantas vezes virei o chinelo dela pra não morrer, me arrependia, sabia? Pô. O pessoal da minha escola sabia que número de calçado que minha mãe usava. Ficava em alto relevo no meu braço. Pior era um amiguinho meu da minha escola que tinha escrito Firestone nas costas. Aí era foda. Apanhava também quando minha mãe falava assim, Moleque, eu não quero ouvir mais nenhum pio. Eu não me aguentava. Piu. Era cada tapão na boca, velho. E eu também abusava, né? Uma vez cheguei pra minha mãe e falei, Mãe, você viu minha calça camuflada? Ela falou, não. Eu falei, então, essa é a ideia. Apanhava. Apanhava quando minha irmã mais nova fazia coisa errada. E o pessoal que tem irmão mais novo sabe o que eu tô falando, não é verdade? Pô, minha irmã abusava. Minha mãe saía de casa, minha irmã mais nova fazia bagunça, olhava pra mim e ria. Que que você tá rindo aí, menina? Quando a mãe voltar, quem vai apanhar é você. Minha mãe voltava e me batia. Só que enquanto eu tava apanhando, eu olhava pra minha irmã e eu ria. Que que você tá rindo aí, moleque? Quando a mãe sair, quem vai apanhar é você. Minha mãe saiu, bati na minha irmã. Nesse dia, minha mãe chegou mais cedo, viu que eu bati na minha irmã, ficou brava e bateu nós dois. Aí nós dois, a gente olhava pra minha mãe e a gente ria. O que que os dois tão rindo aí? É que o pai chegou bêbado em casa, quem vai apanhar hoje é você! Minha mãe era brava. Quem conhece sabe que minha mãe era brava. Cara, não podia sobrar comida no prato. Não, colocou no prato e ia comer. Ah, mas eu não tô com fome. Ela falou, come, tanta gente passando fome na África. Falei, então dá comida pra eles. Tapão na boca. Ah, você é muito mal criado. Eu falei, foi você que me criou. Tapão na boca. E quando a comida tava com prazo de validade pra vencer, o que que ela fazia? Cozinhava tudo rápido e forçava a gente comer. Falei, não pode estragar a comida aqui em casa. Eu falei, mãe, é pior, você quer economizar, a gente vai comer essa comida que tá estragando, vai passar mal e vai ter que tomar os remédios aqui de casa. Ela falou, pode comer que os remédios também estão estragando. E pra dormir na casa do amiguinho era um parto, né gente? Cara, pra pedir pra sua mãe. Pô, mãe, posso dormir na casa do amiguinho? Pode, filho. Então janta antes. Porque se a pessoa oferecer comida na casa, às vezes a pessoa oferece só por educação, o educado é você falar, não, obrigado. Só se a pessoa oferecer pela terceira vez, quer dizer que ela quer realmente que você jante na casa dela, ou almoce, então aí você fala assim, obrigado. Beleza, beleza. Minha mãe era brava, a gente tinha que obedecer. Às vezes você chegava na casa do amiguinho, só que o problema é que o rango era muito bom. E aí, você não quer comer com a gente? Não, obrigado. Come com a gente, tá uma delícia. Não, obrigado. E a pessoa não oferecia mais. Você tinha que roubar no jogo. O que a senhora acabou de perguntar pra mim? Quer comer com a gente? Sim, obrigado!